Vamos dar uma passeada, uma viajada agora. Ponte Aérea, Três Lagoas, Campo Grande, com a minha querida Rosana. Oi, 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 tudo bem? Bom dia, Rude, tudo bem com você? Também demais, quinta-feira, né? Quinta-feira é dia de TBT, o pessoal já está mais eufórico, a sexta-feira batendo na porta, né? Sim, sim, já é um dia que o pessoal vai ficando mais animado, né, Rude? É. Agora é o seguinte, que história é essa, minha querida Rosana, dos bancos não poderem mais, na verdade até é uma coisa boa, eu vejo como uma coisa positiva, né? Não poder mais oferecer empréstimo para aposentados, né? Através de Facebook, aliás, perdão, através do telefone, né? Isso, hoje de manhã foi publicado aí no Diário Oficial do Estado uma lei que proíbe os bancos, a partir de hoje, de ofertar e celebrar empréstimos aos aposentados e pensionistas, qualquer tipo de empréstimo, por meio de ligação telefônica no Estado, Rúdio. A lei é de autoria do deputado Evander Vendramini. Conforme essa nova lei, os operadores financeiros não podem mais realizar atividade de telemarketing ativo. Ou seja, aquela oferta comercial de proposta, publicidade para os... por meio de telefone para esses aposentados, né? Os bancos e agências, eles podem disponibilizar, sim, um canal gratuito para atendimento, né? Mas para quem solicitou, só se a pessoa pediu esse empréstimo. Agora, assim, você ligar e ofertar, isso aí, a partir de hoje, está proibido. Por quê? Muitos aposentados não entendiam ou se confundiam na hora dessas investigações e acabavam aceitando, achando que era alguma coisa do banco e se comprometiam aí parte dos seus rendimentos com esses empréstimos aí, né? Isso que eu falo, tanto bancos quanto financeiras, operadoras de crédito. Então, agora, a partir de hoje, está proibido esse tipo de oferta e celebração de crédito para os aposentados. É uma maneira de preservar aí o dinheirinho da aposentadoria, né, Ruth? Que já é tão pouquinho. Eu não vou nem dizer que é a relação com golpes, né? Porque esses empréstimos, eles são reais. Eles são feitos de verdade, mas comprometem boa parte do orçamento desse aposentado. Mas, como acaba sendo aposentado, tem aquele lance de você deixar consignado. E aí, às vezes, o aposentado, coitado, ele acaba tendo a aposentadoria comprometida com vários bancos, porque ele acabava sendo induzido, porque, às vezes, a insistência era grande, ou ali na conversa conseguia convencer esse idoso a fazer esse empréstimo. Então, a partir de agora, é uma forma também de blindar os idosos que acabam sendo alvo dessas instituições, né? Sim, é uma forma de preservar aí esses ganhos, como eu te falei, desses aposentados, que boa parte deles, a gente sabe, Ruth, que são chefes de família, que sustentam, às vezes, os filhos, os netos, né, vários netos. Então, para que seja feito esse firmado, esses empréstimos, será necessário enviar aos clientes dessa terceira idade as condições desses contratos, seja por e-mail ou, em caso de impossibilidade, via postal ou outro meio físico de entregar. Ou seja, não adianta você ligar e oferecer e celebrar, porque estará sujeito a penalidades, Ruth. O descumprimento da lei, que está previsto, no caso, a penalidade está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Isso aí vai dar, inclusive, punição de multa para essas empresas. Então, fique esperto aí, o senhor, a senhora que é aposentado, é pensionista. Se alguém oferecer e tentar fechar por telefone, eles podem ser sujeitos a multas, né, vocês podem fazer a reclamação no PROCON, que normalmente é quem cuida desses casos. Perfeito, Rosana. Obrigado pelas suas informações. Informação importante, né, para quem é aposentado, pensionista, enfim, que acaba sendo assediado por essas grandes instituições. A partir de agora, então, tem esse benefício, digamos assim, né? Meu querido, obrigado, viu? Um forte abraço para você. Sim, obrigado, Ruth. Só queria deixar um recadinho aqui. Hoje, a CBN Campo Grande realizou um debate ao vivo com os três candidatos às eleições da OABMS. Então, se você quer assistir o teor, se você é advogado, ou se você trabalha nesse meio jurídico, quiser ouvir as propostas desses candidatos, você pode entrar aí no YouTube da CBN Campo Grande, e a gente vai colocar o link depois no portal do Grupo RCN, para você conhecer aí, você advogado, o que foi discutido aqui, porque as eleições vão ser no dia 19 agora, né, 19 de novembro. Então, para você ter uma ideia do que os seus candidatos estão prescrevendo. Foram mais de duas mil visualizações aí de pessoas que acompanharam aí a nossa live hoje, viu, Ruth? Então, fica aí a dica, se você é advogado, se você quer saber o que foi falado hoje de manhã, quais são as propostas dos candidatos, você entra aí no nosso portal do Grupo RCN, que você vai ter aí, e no YouTube também, a disposição desse debate que foi realizado hoje de manhã pela nossa equipe aqui. Perfeito. Está dado o recado e, logicamente, feito o convite para a galera que perdeu, poder acessar, então, lá no YouTube da CBN Campo Grande, poder rever esse debate aí, muito importante, muito bacana, muito legal. É, querido, um abração.